Eu não pude controlar o poder do mal. Estou fraco, fraco. Ah, o que aconteceu? Remendo! Que alívio tornar a vela, Atila. Mas onde é que está o Adam? Não se preocupe, ele está bem. Remendo! Zagraz, ele está ferido! Velho idiota, eu não consegui. O cometa cósmico é muito forte. Nós o ajudaremos, Zagraz. Estou de demais. O esqueleto já controla o cometa cósmico. Nós precisamos levá-lo para o castelo de Greystone. Venham comigo. Isso veio bem a calhar. Ele está muito fraco, mas eu acho que posso ajudá-lo. Então vocês ficam encarregados disso. Vamos, Tila. Você também, Mentor. Está na hora de fazermos uma visitinha ao esqueleto. Ah, é o He-Man! Homem-fera, pegue a nave e detenha-o! Certo, esqueleto. Eu o deterei. E você e eu, querida maligna, apelaremos para o cometa cósmico para derrotar He-Man de uma vez por todas. Chegada em 2,709 segundos. Todos os passageiros estejam preparados. O cara de cadeira provavelmente está esperando. Não vai precisar esperar muito. Alerta, alerta. Veículo aéreo se aproximando para ataque. Vetor 581. Oh, com isso você não contava, não é mesmo, He-Man? Será que consegue desviar? Altura do obstáculo, 5 metros. Composição, pedra. Opinião, sem problema. Desta vez, eu o deterei, He-Man. Veículo aéreo se aproximando de novo. Sugestão? Vamos cortar suas armas. Excelente ideia. E agora é a vez do esqueleto. Mas que droga, outro banho de lama. O metacósmico, obedeça ao seu senhor. Dê-nos o seu poder para derrotar, He-Man. Está sentindo agora, maligna? Seja bem-vindo, He-Man. Você está aqui para jurar lealdade ao novo soberano de Eternia? Quando eu terminar com você, estará governando a cela de uma prisão, seu feioso. Vamos pegá-lo. Conseguimos. Derrotamos, He-Man. Quer dizer, eu consegui. Lembre-se de quem controla o cometa cósmico. Devíamos acorrentá-los antes que voltem assim. Não há pressa. Eles... Sumiram? Mas para onde? Como? É a feiticeira, seu idiota. Pois bem, esta vitória, ela não arrancará de mim. Lançaremos o cometa cósmico contra o castelo de Grayskull agora mesmo. Eu nunca vi em minha vida o esqueleto com tanto poder assim. Ele o tira do cometa cósmico. Receio que ele esteja para usar o cometa para atacar Grayskull. E não há nada que eu possa fazer a esse respeito. Talvez eu não possa mais controlar cometas, mas há uma coisa que podemos fazer. Nós tentaremos qualquer coisa. Se pudéssemos fazer outro cometa cósmico e enchê-lo com o poder do bem, poderíamos usá-lo para anular o mal que está no cometa cósmico. Mas precisaríamos de pedaços do próprio cometa. Iguais a estes? Gorbo, você merece um beijinho. O tempo está passando, estão entendendo? A feiticeira tem que fundir os pedaços de novo e aí a gente pode começar. E o nosso poder se propague mais uma vez e atraia o cometa cósmico sobre o castelo de Grayskull. O cometa cósmico está vindo. Ah, terminou. Agora temos que lhe dar um coração. Juntem-se. Vocês todos têm que tocar. Parece tão cheio de maldade. Não, não pense nisso. Concentre-se na bondade. Pense em todas, todas as pessoas boas de Eternia. Vence na bondade de seus próprios nobres corações. Deixe essa bondade se propagar e vencer o mal. Rápido, rápido. Está dando certo. Está dando certo. Ah, que bom. Isso é muita bondade. Obrigado. Por causa da bondade de seus corações, o meu coração bate de novo. E-Mem está aqui. O cometa cósmico está aqui. Ah, tem certeza que isto é seguro, esqueleto. Imagine se o castelo Grayskull não for destruído. Seu covarde peludo, não há jeito de salvar o castelo de Grayskull. E eu quero estar lá para ver sua destruição. Agora é com você, Zagrass. Você precisa mandar este novo cometa para o céu. Eu não sei se posso. Eu ainda estou tão fraco. E se eu cometer outro erro? Já está na hora de esquecer o seu erro. Você vai conseguir. Pode me ouvir, cometa amigo. Voe. Voe para o céu. Estou tentando, mas eu preciso de sua ajuda, Zagrass. Depressa, Zagrass, depressa. Eu estou quase conseguindo. Só mais um pouquinho. Nós não temos mais tempo. Então eu terei que ir até lá segurar o cometa. Feiticeira, será que pode me fazer voar? Eu tenho que segurá-lo. He-Man conseguiu, mas ele não pode segurá-lo por muito tempo. Zagrass, eu acredito em você. Tente, Zagrass. Por favor, tente. Você vai conseguir. Voe para o céu. Voe para o céu. Voe para o céu. Eu não aguento mais. Puxa, que dor de cabeça que dá segurar um cometa. E-Man, você está bem? Mais ou menos. O que aconteceu? Zagrass conseguiu. Olha só. Muito obrigado por trazê-lo de volta. E muito obrigado por me ajudarem a achar de novo o meu coração. Sabíamos que ia conseguir. Vocês tiveram fé em mim enquanto eu não tinha. Eu me sinto ótimo agora. Sabe como é? Eu me sinto ótimo. Eu acho que afinal eu não sou velho nem inútil. Nós nunca pensamos que fosse. Você ouviu essa explosão? Os portões do castelo de Grayskull devem ter virado poeira cósmica. Esqueleto, olhe só. Há dois cometas cósmicos agora. Não pode ser. Não pode ser. Vem vindo direto para cá. Quem poderia ter feito isso? Quem? Himen! É isso mesmo, Adam. Você só tem que se concentrar. Assim que você conseguir controlar as órbitas mágicas, você estará ao passo do controle dos cometas. Você está indo bem, sabe como é? É só manter-se concentrado. Ah, isso é muito interessante, meu filho. Obrigado, papai. Adam, não pare de se concentrar. Zagrass! Adam, esse negócio vai me pegar! Socorro! Na história de hoje, Zagrass estava desanimado. Ele perdeu a confiança em si mesmo porque fracassou uma vez. Ora, todos nós fracassamos às vezes, mas nunca deveríamos ter medo de tentar de novo. E nunca deveríamos perder a confiança em nós mesmos. Como diz o velho ditado, nunca seja daqueles que nada tentam com medo de fracassar. Então, até a próxima, amiguinhos. E a próxima, amiguinhos. E a próxima, amiguinhos. E aí, amiguinhos. E aí, amiguinhos.